Sejam bem-vindos ao especial debate aqui na TV Belas. Hoje vamos abordar o seguinte tema, o empoderamento feminino. E tenho como convidadas a minha esquerda a senhora Áurea de Nascimento, como está? E a nossa psicóloga africana, Amélia da Almeida, como está? Muito obrigada. Eu começo pela senhora Áurea, vamos caracterizar o empoderamento feminino. Como caracteriza? Eu caracterizo na seguinte vertente, que é dar mais poder às mulheres. Esse empoderamento pode ser visto na vertente profissional, social e familiar também. Muito bem. Nossa psicóloga, como caracteriza o empoderamento feminino? É o espaço em que as mulheres ocupam na sociedade. Desde a sua concepção, parece que o espaço e o processo educacional vai inibindo a mulher demonstrar na sociedade que não é o sexo frágil, que não é aquela mulher que é só para funções domésticas, de cuidadora, de protetora, mas com um ser social que merece o respeito pelas qualidades que ela oferece. Muito bem. O debate está aberto, então eu vou perguntar aqui a Áurea de Nascimento. Vamos aqui começar o nosso debate. O que é ser uma mulher empoderada? É ser uma mulher, no meu ponto de vista, ser uma mulher empoderada é uma mulher capacitada para ocupar um certo lugar de destaque em termos profissionais, em termos de empreendedorismo. É uma mulher segura e que tem a liberdade e a capacidade de tomar decisões e ser firme nas decisões que toma, não é? Uma mulher que é aberta a desafios, é uma mulher que, independentemente do lado profissional, é dona de casa, é mãe, é educadora. Então, é um conjunto de situações que tornam essa mulher empoderada. Muito bem. A nossa psicóloga tem a dizer, quanto ao empoderamento feminino, o que é ser uma mulher empoderada? Acima de tudo, é saber ser e estar. E, de fato, quando olhamos para a nossa sociedade, nós temos um padrão. Culturalmente, somos educadas, somos criadas, para seguir um único só caminho. E, por vezes, há que as próprias mulheres equinibem este crescimento das demais, quando ela quer, por exemplo, fazer um corte de cabelo. Até os dias de hoje, apesar de recebemos a influência das nossas irmãs da África do Sul, que usam muito o corte, mas ainda em Angola e Luanda, em especial, porque as outras províncias estamos fechadas sem analisar o cerco, de fato, ter uma mulher com um corte de cabelo ainda é uma problemática. Então, isso quer dizer que existem mulheres que têm problemas ainda em afirmar-se durante a sociedade? Existe, porque ainda temos os cérebros adormecidos e a seguir esse padrão de hábitos. Se aparecer uma mulher sem o padrão normal, sem as tranças, sem as perucas, sem a tiçagem, e que prefere e gosta de ter o corte, já encarada como nomes pejorativos e até, em determinados meios, não ser aceita, porque é diferente. E o empoderamento visa o respeito que a sociedade deve ter por esta mulher querer ser diferente. E poderia também buscar o outro exemplo que tem a ver em gerar filhos. Hoje, que é uma problemática africana, porque nós olhamos para a mulher como um ser ainda geradoras de filhos. É obrigatoriedade por ser africana. Mas ninguém nunca perguntou a uma mulher se, de fato, ela escolheu ser irmã. O que é a hora de nascimento? O que tem a dizer? As mulheres têm dificuldades ainda em se afirmar na sociedade? Sim, porque nós ainda vivemos uma sociedade de tabus. Ainda é muito visível. Portanto, a educação dos nossos pais, dos nossos avós, nos dias de hoje. Reparo que quando nós, que já estamos um bocadinho mais avançadas, que nos impusemos um bocadinho na sociedade, ainda sofremos muitas críticas. É aquela coisa, o primeiro princípio é logo. Mas como é que uma mulher chega depois do marido à casa? Como é que uma mulher tem mais atividades que o marido? Como é que uma mulher assume um cargo acima do marido? Como é que uma mulher é vista, em termos financeiros, se tem maior poder econômico que o homem? São tabus que nós ainda, infelizmente, ainda vivemos e temos que estar. Por isso é que existem os vários movimentos femininos para revolucionar toda essa problemática da mulher e das diferenças de mulher e homem. E eu costumo dizer sempre que isso das diferenças já vem do passado. Porque Deus, quando fez o homem e a mulher, e quando decidiu que o homem não deveria viver só, Ele fez a mulher para estar por trás. Então, mas acha que talvez esse empoderamento afeta nas relações? Acaba afetando. Acaba. E de que maneira? Mas o pessoal, o que é que tem a dizer com essa parte? Claro que sim, porque até ia crescer que só o fato de uma mulher ser mais inteligente em dar respostas diferenciadas em temáticas, Muitos lares hoje estão destruídos. Porque o rótulo da família é que você quer ser o homem. Por quê? Porque em termos de respostas sociais, a mulher tem mais agilidade que este homem. E até é nem contido que ela deve esconder essa inteligência para poder assumir aquilo que estava aqui servido, Estar por detrás, para dar o poder ao homem, enquanto que o servo é ela. Bem, mas também é bem verdade, doutora, e eu acredito que vai concordar um bocadinho aqui comigo, Que no meio de toda essa conjuntura, todo esse desenvolvimento que houve em relação às mulheres, Também tem estado a ver uma certa má interpretação por parte de nós, mulheres. Claro que sim, concordo consigo, porque quem nunca teve o poder, Quando chega o poder, a tendência é exagerar, ou então não fazer o bem. É como quando temos fome, ou comemos demasiado, ou não comemos. Nesse caso, vamos então, qual é a diferença aqui entre o empoderamento e o feminismo? Bem, o feminismo, o que eu vejo, foi um movimento que foi criado para dar qualidade de vida às mulheres E lutar para isto hoje, que é o, quizá, empoderamento. Porque o feminismo foi um movimento que surgiu durante uma época, E que permaneceu, ou não, dependente, como as interpretações das mulheres, Que é isso que estamos aqui a dizer, e que trouxe o empoderamento, Que criou as leis, que criou as normas. Onde é que o feminismo acaba por ser, então, excluído? Da mesma forma que acaba por ser o machismo. Exato, porque há muitas mulheres aí a fazer, a ter muita dificuldade de, deturpada realmente, De discernir o empoderamento com o feminismo e... Com relações familiares. Por isso é que eu toquei nesse assunto, porque tem sido um dilema para muitas famílias, Está a causar destruições de lares, de famílias, Que depois, repara que não atinge só o pai ou o homem dentro de casa, Acaba atingindo a camada mais vulnerável que são os filhos. Chega a ser uma competição entre o casal, é isso? Há casos em que eles, a competição aparece quando eles se encontram no mesmo pé, No mesmo nível, no mesmo nível de igualidade, né? Ele está numa função de destaque, eu estou numa função de destaque, Então, há tendência sempre do homem é querer mostrar que está acima dela e vai tentar subsair. E, então, aí aparecem as disputas. Só que no meio dessa disputa, acabamos por nos esquecendo do outro lado, Que são os nossos filhos, estamos virados em querer mostrar que a mulher quer mostrar Que está em melhor posição, que pode fazer mais, que é inteligente, Que está com poder para tomar determinadas decisões, O marido quer mostrar igual que ela, deve estar sempre por trás, Se bem que se diz que por trás do grande homem está uma grande mulher, E nós agora estamos a tentar demonstrar isso de forma diferente, Saindo atrás do homem, mas é preciso perceber que nós ou saímos de trás do homem, Não é sair de trás para ficar à frente, é sair de trás para ficar ao lado. Caminhar juntos, de lado a lado. Este é o meu ponto de vista. E eu concordo com o ponto de vista, mas aprofundando a sociedade, As leis do gênero já estão feitas, Ou nas rapazes, ou nas meninas, ou nas meninas, ou nas meninas, ou nas meninas. A lei da própria natureza já está, Mas a sociedade quer criar esses lugares. Eu acredito que as funções, e se olharmos um pouco, Para aquilo que os nossos irmãos, para uns inimigos, para outros, são os animais, As coisas já estão tipificadas. O que acontece é como a sociedade está a levar este desafio, E como as mulheres a encaram, E como elas têm hoje atuado. Porque eu vejo muitas mulheres como lidas, E que muitas reclamações têm os seus colaboradores, Os seus colegas de trabalho. E vejo também homens como lidas, Também a mesmíssima reclamação. E vejo que até com as mulheres, não se entendem. É mais fácil ter dez homens dentro de uma casa, Do que ter só duas mulheres. Então, é focar o que é o empoderamento, No seu verdadeiro sentido da palavra. Qual é a importância? Não temos que estar aqui, como temos notado, Confundir mentes confundidas e querer deturpar. Qual é a importância do empoderamento? Eu acho que a importância passa pelo facto de nós pudermos demonstrar o nosso potencial. Exato. Não é mostrar arrogância. Este é o nosso foco. Não devemos ser arrogantes. Mas sim mostrar à sociedade que nós somos capazes como os homens são. Nós temos capacidade, temos inteligência suficiente para assumir determinados lugares da sociedade. Principalmente naquilo que é a vertente do aparelho do Estado. Estamos capacitados para lá estar. Agora, o que não devemos é envejecer-nos com isso. E quer dizer, porque a vaidade depois traz arrogância. E essa arrogância é no seio profissional com os colegas e é transportada até para casa. Este é que é o princípio que nós, mulheres que estamos a lutar para estar nestes lugares, que devemos ter, devemos levar em consideração, não, desculpe aqui o termo, não extrapolarmos aquilo que são, portanto, os nossos limites como mulheres empoderadas. Ah, percebís-me. Eu penso que é. Sra. Psicóloga, o que é que eu tenho a dizer? As mulheres têm tido um espaço na sociedade? Muito, porque tive a oportunidade de acompanhar as tabelas do país africano e Angola está em segundo lugar. Logo, estamos a demonstrar que ainda não estamos no topo, mas também não estamos no topo. Mas a nível da África? A nível da África. A nível da África. Estamos no topo, primeiro em Moçambique, que tem o número desde 2019. São os dados estatísticos, quem sabe em 2020 sairemos a ganhar. Então, a estatística vem mostrando que, de fato, muitas mulheres estão a ocupar lugar de destaque. Mas o problema não é o lugar. O problema é estarmos, não dar só cargo, mas deixar as pessoas exercerem. Também temos esse problema. E, por vezes, isso é que tem criado essas fragilidades. Porque o que vejo é que as outras mulheres querem saber se a mulher tem, se é solteira, se tem quantos namorados, se tem, se veste bem, se é amante, se é cucumbina, se é o quê. E nós nos esquecemos do potencial desta mulher tem. Exato, exato. E quem são as pessoas que andam por trás? São as próprias mulheres. Quer dizer, mulheres a deturparem o próprio lugar de uma mulher. Repara que quando uma mulher passa de um carro, nunca porque pode ser empresária, é sempre um homem que projetou. É sempre amante de alguém. Sempre amante de alguém. Sempre amandatária ou amandante por alguém. Não vejo mulheres a fraudularem na estrada e o polícia pergunta. Quem foi que lhe deu este carro, não é? Nunca vais receber um elogio de uma mulher. Sempre vais procurar algo para atingir. E, por vezes, nós temos acompanhado os discursos desta natureza. Não me envergonhe porque te eligi. Não me envergonhe porque tu és minha mulher. Como se não tratasse de um ser humano. Por vezes, a sociedade põe as mulheres num pentecostal que se esquece que essa mulher também é um ser de desejo, de emoções, de raiva, de tristeza, de todas as emoções que qualquer um ser humano tem. E ele não desinebido também este direito de ser pensante. Então, quer dizer, na nossa sociedade ainda encontramos dificuldades em a mulher poder expressar-se, poder exercer as suas funções, poder afirmar-se no seu todo. Claro que sim, porque, repara, que quando estamos até mesmo no seio familiar e alguma das outras meninas ainda não casou, é excluída daquele meio. E isso a apreensão em casa, com a sociedade e as igrejas, tudo isso tem estado a concorrer para essa dispersão. A discriminação da mulher igual. A hora de nascimento. Eu queria expandir um bocadinho mais aqui. Independentemente de ser só a sociedade angolana ou africana, é um mal global. Infelizmente, até nas grandes sociedades, ainda se depara esse tipo de discriminação. Vamos ser sempre mulheres. Sempre mulheres. Salário baixo. Por mais que nós tentemos mostrar que temos capacidade, inteligência para alcançar, mas vamos ter sempre aquele senão que somos as mulheres, que são sempre os homens. Aí está, então, a luta para o empoderamento feminino. Mas aí é que está, porque, por exemplo, os Estados Unidos, em alguns estados, hoje a CIA só contrata mulheres. E por quê? Porque a nível cognitivo, elas dão respostas automáticas em várias situações. e têm, então, aquela capacidade que uns chamam de sexto sentido, outros chamam de poder do dado. Já não encontramos no homem isso. O Buda diz que é, então, o terceiro olho, que funciona mais. Já não encontramos nos homens isso. É discriminação. Aí começa também esta ala. Mas não. A nível cognitivo... Isso é discriminação. Então, os homens não têm... Eu acho que também tem um bocadinho a ver com aquilo que é sensível. Os sextos sentidos os homens não têm, então é ser uma discriminação. Não, aqui também é um bocadinho com a sensibilidade. A nível de dar respostas, uma mulher, darei um exemplo muito simples... O exemplo está a favor? Ela vai a tomar... Dentro de casa, ela consegue estar a cozinhar, a tomar conta do bebê, assistir novela e a falar o telefone. Está a dar uma atenção a todas essas tarefas. Um homem já não. Nós não estaremos aqui a fazer uma discriminação. Não, não estamos. São dados científicos. Com a ciência, ou concordas, ou se debatem. E os homens são livres para debater também. Na hora de nascimento, por favor. Eu penso que sim. Eu concordo com o que disse a doutora. Infelizmente, ainda vivemos o estigma da diferença de gêneros. E eu, há pouco, estava aqui a conversar com o jovem e ele perguntou-me assim... Acha que se o país for dirigido por uma mulher, as coisas melhoram? Eu penso que sim. A terceira ponto, sim. Por quê? Porque lá vem a tal sensibilidade. Há uma determinada sensibilidade que nós temos. Primeiro, eu tenho que olhar... Dei-lhe só dois exemplos básicos. Eu acredito que servem para fazermos aqui essa comparação. Quem vai, falando da realidade angolana, quem vai aos hospitais, quem mais vai aos hospitais? São as mulheres. Quem vê os filhos a morrerem, o sofrimento que é passar o dia, passar a noite com o filho, nos hospitais, são as mulheres. Quem passa a maior parte do tempo, quem educa, diz-se que é a mulher e o homem. Mas se formos a ver na prática, é a mulher. O próprio marido, quando tem dificuldade com o filho, vai para a tua mãe. Fala com a tua mãe. A tua mãe tem que decidir. É logo a mãe, a mulher, a parceira, a frente. Então, são princípios, são sensibilidades que nós mulheres temos. E com tanta debilidade que a Angola tem nesses setores, eu acho que, se tivermos uma mulher lá à frente, o primeiro sentido, o primeiro sentimento é logo resolver a parte da minha mãe. Mas sabe que até politicamente, diz-lhe, é verdade, que na política não há sentimento. Há jogos de interesse. Não, mas também, independentemente do jogo de interesse. O jogo de interesse. Se formos com essa torçura, como é que fica um país? É que muitos questionam. Como é que será uma mulher? Mas nós temos, mesmo a nível da África, mulheres a liderar os Estados, não? Sim, mas estou a falar concretamente, porque a pergunta me foi focada em relação à realidade da Angola. Exatamente. Eu digo isso porque, apelo um bocadinho mais para a sensibilidade, porque são setores em que nós temos grandes debilidades, grandes dificuldades e que pouco ou nada se faz. Por exemplo, a saúde, a educação. Sim, está a ver. O saneamento básico, porque nós sofremos muito com isso, não é? Então, são aspectos que estamos uma mulher à frente. Se calhar, a sensibilidade para resolver e tratar desses fatores será maior. É nessa vertente que eu... E falava sobre o papel da mulher na sociedade. Nós já temos um número considerado. Muito, muito. Um número considerado, porque, como disse, na lista estamos no segundo lugar. Mas o grande problema não é o número, fazer número. Para sairmos ou não, que temos equilíbrio do gênero. Ou somos empoderadas, ou conseguimos atingir o requeio de mulheres empoderadas. Não é esta grande situação. A grande situação começa a aprender-se desde o processo educacional. Ok, ok. Hoje também temos mulheres taxistas, mas são quantas? Hoje temos mulheres que são mecânicas. São quantas? Essa semana ainda passou uma jovem na televisão mecânica. A falar mesmo da própria tecnologia que hoje... Fiquei surpreendida, fiquei surpreendida em vela, fiquei realmente... São quantas engenheiras. E, doutora, repara, e por que é que isso acontece? Ainda não é porque não tem oportunidade. É porque a própria conjuntura social, portanto, a educação que se foi tendo ao longo dos séculos, das décadas e dos anos, ainda nos leva a ter esse princípio... Ainda encontramos discriminação. Que há atividades específicas para mulheres e atividades específicas para homens. Então, isso é a discriminação no lado profissional. Até mesmo no nosso seio ainda existe isso. Mesmo familiar, quer tirar o quê? Vai ser que é mecânica? Isso não é coisa para a mulher. Isso não é para a mulher, isso é para o homem. Tens que ser enfermeira. Outra profissão, mas não uma profissão que ela sente a paixão para desenvolver. Quantas canalizadoras temos? Eletricistas. E depois, quando uma mulher mexe, está vendo? Isso não é coisa para a mulher, isso é coisa para o homem. Mas quantos homens têm medo da eletricidade? Isso não sai. Também são muitos. Também são homens. Isso não sai. E quantos homens gostam de cozinhar? Também não sai. E sabemos que a nível mundial, os melhores cozinheiros são homens. E hoje, até esses programas que têm estado a fazer, então, a globalização, o Masterchef, os Masterchef, exato. Isto veio por quê? Para criar e dizer aos homens que as profissões são profissões. Abrir a mente mesmo. Abrir a mente. Mas até um homem a cozinhar no meio da nossa sociedade angular. Isso é um grande problema. Você tem um filho. Um marido que cozinha, um filho que gosta de trançar ou o quê. Olha como é que é. Vai casar com um homem desse que a atividade dele laboral é cabeleireiro? Não é aceita. Não, não, não. Não é bem vista, não é? Não é. E lá estão esses problemas quando falamos da educação que ainda estamos além da conta. Então, não é os números que estamos com equilíbrio de género. É o processo, a base que nós estamos a criar. E eu aqui rebato mais na base, não naquilo que nos tornamos. Porque podemos até estar no primeiro degrau, mas não temos qualidade aqui embaixo. A educação, o respeito da mulher. Porque uma mulher vestiu uma roupa provocante, quais são os pensamentos? Até a nível de violência sexual, diz, você que provocou. O que é que uma saia provoca em alguém? Então, ainda é notória a desigualdade do género na nossa sociedade. É notória a desigualdade do género. Ainda temos muito que trabalhar, infelizmente, como sociedade, não só africana, angolana, mas... A sociedade, por isso é que as vítimas de violência doméstica quem são? São mulheres. São mulheres. E por quê? Porque você é bonita demais e já ninguém pode olhar para ti. Quantas mulheres hoje não podem trabalhar porque o marido não deixa? Que isso é um tema nosso. Não, mas isso era mais antigamente, agora já se vê, agora já se vê. Não, 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 não. Sim, há muitos homens que não gostam, mas não tem nada a fazer, não é? Não tem muitas coisas. Mas faz, o que ele faz? O mercado agora está difícil. O que ele faz? O mercado agora está difícil. Chocam psicologicamente, desrespeitando socialmente, agressão psicológica que tem. E arranjando até outra mulher, namorando até com a própria amiga para fazer sentir que, você que está a criar esse problema, você está a ir trabalhar. E, ainda por cima, o mais grave é que são jovens, 18, com este tipo de comportamento altamente ultrapassado. Mas, infelizmente, não estamos com isso, com a esperança. Não temos tido, a nível da sociedade, um apoio devido? É sério, ainda não se sente muito reduzido, muito reduzido. Eu estou-me a lembrar aqui que eu venho de uma família de seis irmãs e que, das quais, eu até, sendo mais velha de uma delas, eu casei um bocadinho mais cá para baixo, um bocadinho mais acima, digo, depois. E lembro-me que as duas irmãs que casaram-se, tiveram problemas sérios com os maridos. E são maridos modernos, pessoas esclarecidas, as chamadas esclarecidas. Então, não tem nada a ver com a idade? Não, não, nem tem sequer a ver com o nível social, como a gente pensa. É uma questão masculina, é uma questão de princípio de educação. Fomos até a minha mãe, porque as minhas irmãs queriam trabalhar. Não pode, mulher não pode trabalhar. Mulher minha não vai trabalhar, não vai trabalhar com homens. Não vai fazer isso. E aí eu digo, quando o feminismo torna-se perigo e quando o machismo também torna-se perigo. Neste caso, estamos perante a um machismo. E há pouco tempo, no início, falámos do feminismo. E o feminismo, o que começa excessivamente. Quando a mulher deturpa e quer competir com o homem, também perde igual. O que ela estava a sentir? Ela estava a sentir que ela ia adquirir novos leques. A tal insegurança dos homens, porque já conhece a competência e qualidades que ela tem. Se despertou interesse neste, também vai despertar interesse nos outros. É um ciúme, literalmente. Mas o que acontece? Morte da pessoa. A pessoa não trabalha, não produz um ambiente salutar em casa. Porque quem não consegue trabalhar e tem esta vontade, começa a morrer, perde o interesse de cuidar da família. E de si mesma. E de si mesma. Por isso é que vemos que você se casou, mas parece que envelheceu. O casamento começa-se a tornar um inferno. E o que acontece depois? Traições e separação. Exato. Ok. Começa a mexer com o emocional da mulher e vice-versa. Já que estamos a falar, não vamos falar só totalmente do tema da mulher, mas podemos generalizar. Como é que na nossa sociedade a agressão verbal e psicológica não é tida? Não é tida? Não é tida porque está tipificado, está na lei. Mas aí começamos a ver o que é que está na lei e o que é que serve para nós. O que é que acontece? E aí entra então aquele lado de investigação africana. Durante muito tempo as pessoas eram preparadas para casar, para receberem família do outro na sua família. Exato. Nós vamos voltar a debater isso. Você que está aí, nós vamos um breve intervalo e voltamos já. Até já. 7 anos. Ainda somos um bebê, mas com garantias que o futuro já é uma certeza. Em 7 anos andamos por Angola dentro. Passamos por Malange, Namib, Uambo, Quanzanorte, Cabinda e Zaire. Em 7 anos acreditamos e criamos talentos. Apostamos na formação dos nossos quadros e analisamos Angola. Em 7 anos curtimos com Angola, andamos com adrenalina e acreditamos na fé e em Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em 7 anos discutimos elas contra eles, alertamos ao minuto, amamos e falamos com o coração. Em 7 anos que somos TV Belas, feito com amor para a sua casa. Sejam bem vindos a segunda parte do especial debate aqui na TV Belas. E para reforçar, hoje estamos a falar sobre o empoderamento feminino. Nós estávamos a falar sobre a equidade de gênero. Demos da sequência. Estamos a falar da deturpação do empoderamento. Quando se deturpa o verdadeiro sentido do empoderamento, quando nos baseamos mais no feminismo e quando entra o machismo. E aí entramos no processo educacional, por sermos africanos. O que é que agora nós perdemos? As orientações. Jovens hoje têm relações mais abusivas do que antes. acham que o estar na base de ser mulher são instrumentos para serem usados, abusados de qualquer jeito. E isso é confundido com o sentimento de amor. Ele me ama. E hoje temos estado a acompanhar que também rapazes tornaram-se então num código não usual, mas por terem um poder financeiro ou não. Muitos até entram para o mundo do crime por causa deste problema. É a deturpação do termo empoderamento. Por quê? Porque se nós tivermos condutas educacionais orientadoras que tivemos, hoje nós não teremos problema em respeitar a opinião de uma mulher ou de um homem. E o que hoje temos na base? Ele tem um poder financeiro a mais e ela está preparada para ser adquirida como algo objeto. Então, esse empoderamento exercivo faz com que muitas mulheres rompam com a nossa cultura, é isso? Com a educação da base? Não é só um homem, porque aí está. Se perguntarmos a uma jovem de 16, 17 anos, ela nem sabe o que é ser mulher. Qual é a essência de mulher? A palavra mulher. Por quê? Porque, dada altura, ela se tornou um objeto para a sociedade. Ok. Então, hoje, olhamos também para um homem como objeto. Porque um homem sai ao público e diz, eu tenho várias relações. Como se aquilo fosse ganhar um pleno nobre de Oscar. Estamos aí para o machismo, não é? E entramos aí com esses sentimentos. Por quê? Porque o machismo mal deturpado leva a isso. E o feminismo, também, acompanhando com a vaidade e a exuberância de poder estar nas melhores festas, ter a melhor roupa, eu acabo por me tornar objeto social. Qualquer depósito só de satisfação dos outros. Eu torno um objeto só. E é o que nós temos estado a reparar. Nós conversamos com uma jovem, por vezes, só o fato de cumprimentá-la. Ela olha para cima e para baixo e repara se você tem alguma coisa valiosa para lhe parar. E ela até comenta, estás-me a parar por quê? Eu te devo. Porque ela própria nem sabe o valor dela como pessoa humana e como uma mulher. E o homem é as mesmas coisas. Você vai para conversar com um jovem ou ele vai achar que é muita areia para o caminhão ou ele vai dizer, você é minha sorte, é minha pesada. Áurea? Você achou para a sua palavra? Isso hoje, quero dizer, está já a tal deturpação. Isso hoje tornou-se uma vertente para ambos os géneros, homem e mulher. É o que se chama por aí os tais moços, como se diz por aí. Quero dizer que estão à espera de encontrar mulheres posicionadas que vão satisfazer os seus caprichos. Exato. Pois, os papéis estão invertidos. Estão todos deturbados, né? Quer para homens, quer para mulheres. Quer para mulheres. Do mesmo jeito que agora encontramos as chamadas manga de 10 ou de 20, não sei. que estão à espera que tenham um tio com condições para poder satisfazer os seus caprichos. Temos os chamados moços que estão à espera. E como é que são chamados? Existem as mulheres manga de 10 e eles, o que são? Exato. Os moços, né? Ah, os moços, né? Parece que chamam-se. Os moços e... Quanto adivinharam o novo nome? Quanto adivinharam? Quanto adivinharam? Quanto adivinharam? Quanto adivinharam? Quanto adivinharam? Quanto adivinharam? A essência daquilo que nós somos. Quer homens, quer mulheres. E quanto ao assédio social. Legalizaram-nos. Perdemos, portanto, o nosso caráter, a nossa personalidade. Passamos, e o que a doutora diz e diz bem, tornámos-nos os objetos da sociedade. E temos ainda a questão do assédio sexual, não é? Mas esse assédio sexual... Na nossa sociedade. Já está incluído, não é? Aquela, o machismo que se tornou hoje muito visível, que até há mulheres que nem sequer podem cumprimentar alguém na rua. O marido em casa já faz o sinal que vai acontecer. Como há mulheres que se tornaram possessivas, que vão para os serviços e fazem escândalo construtivamente no marido. E aplaudindo da sociedade. Esta é a mesma mulher, esta é a que te ama. Não deixa de ser também uma agressão. Há muitos homens também que sofrem, para frisar, há muitos homens também que sofrem de abusos. Abusos. Mas na nossa sociedade isto não é notório. Porquê? Não é notório. Porquê? Porque aí acompanhamos então o machismo e o feminismo. O feminismo. É isso que nós estamos a falar, desse empoderamento mal conduzido. Exato. Porque se eu não me respeito, não tenho direito, quem é o outro para me dar direito? Exato. Existem mulheres mesmo a serem agressivas, verbalmente, fisicamente. Com a amante, com a namorada, no marido. E esses homens, ninguém vem à tona também os defender, que foram vítimas. São vítimas. Que é o outro poder estar dentro do tal quadro. Que o homem é o homem. Ele pode. O culpado, nessas situações, o culpado é sempre o homem. É sempre o homem. E nunca a mulher. Então, a mulher quando vai fazer escândalo é porque já está saturada. E ela... Este é o princípio. E a vítima. E a justificação está. E ela é sempre vítima. E essa que é a mulher do verdade. Aí é que entramos na perigosidade do feminismo. Exato. O feminismo mal conduzido, que visa o que? O direito, o respeito, a aceitação da diferença do gênero. É subentendido como o quê? Como sexo frágil. Ela é pobre porque ela é mulher. Ela está assim porque ela é mulher. E muitas até são violentas fisicamente. Elas é que começam a violência doméstica em casa. O que é que tem a dizer? Mulher e o sexo frágil. Defende? Hoje em dia eu acho que já não se defende muito, muito, nesta vertente do sexo frágil. Porque é aquilo que a doutora disse. Em determinadas situações nós mulheres acabamos sendo mais agressivas que os próprios homens. E principalmente, e aí eu continuo a bater na tecla da má interpretação do empoderadorismo. Do empoderamento feminino. Do empoderamento feminino. Que nós estamos a interpretar mal. Porque queremos, quer dizer, nós queremos mostrar toda a arrogância. Toda a arrogância. Toda a arrogância possível dentro de casa. E a competitividade. Tem que sair. Por quê? Porque se eu não tive instrução, eu posso ter instrução escrita. Mas se eu não tive educação para respeitar que a água é nutriente. Como é que eu vou usar água? E aí está quando eu digo que a própria base nossa não é o número que estamos a atingir hoje como sociedade ambulana que estamos no segundo lugar da lista de empoderamento. É a qualidade da base, da educação, das crianças, da sociedade. Hoje vê-se mais usos e abusos de consumo de droga. Será que é culpa só da mulher? E como é que esse empoderamento negativo tem afetado as famílias? O impacto é grande. E daí eu vou voltar um bocadinho atrás. Eu ter dito há pouco que esse empoderamento não é para a mulher sair detrás do homem e passar à frente. E para ficar à frente. Muito bem dito. É sair para estar ao lado. Muito bem dito. Fazer, auxiliar o marido. Eu até prefiro ocupar o seu lugar. Pois é. É só isso. Eu sou, não é? Eu sou. Não devemos nos esquecer nunca. O que nós não devemos nos esquecer como mulheres. É que o lugar do homem em casa é do homem. É do homem. O homem é cabeça? Isso não significa dizer, nem eu, Áurea, permito, significa dizer que eu devo estar subjugada a todas as tendências, as mais tendências do homem. A toda a pressão do homem. A toda aquela pressão do homem. Não, não é isso. É, com sabedoria e inteligência, fazer perceber o marido que eu estou ali como auxiliadora e não como sua empregada ou subjugada a ele. que, se ele tem poder, há determinadas coisas. É certo que o homem tem poder de decisão e deve ser sempre a última palavra do homem. Tem, sim. Ele tomando a decisão, a última palavra do homem. Exato. E nunca colocamos nos homens se eles se sentem confortáveis com isso. É verdade. Mas, é preciso que ele também perceba que eu também tenho uma opinião a dar. Exato. Exato. Aquilo que se refere ao bem-estar da nossa relação como marido de guerreiro ou como namorados e aquilo que se refere à relação do lar como família, porque temos filhos dentro do lar. Até para a estabilidade dos nossos próprios filhos. É só isso que se precisa perceber. O que tem estado a acontecer aqui ultimamente é o quê? Eu sou mulher. A ti, principalmente, quando nós temos o poder econômico. Ou não. Já vou lhe explicar de um caso novo. Agora. Em que as mulheres, que agora, por ser mulher, tornaram até fábricas de filhos. Sabe o quê que estão a fazer? As iluminadas. São as nossas irmãs iluminadas. São as nossas irmãs iluminadas. São as nossas irmãs iluminadas. Com vários homens de frente. Com o trato social de frente. E ela já não quer trabalhar porque é sustentada por ABC. E final do mês tem o seu dinheiro. É no fim. E vai o quê? Vai apresentando o quê? Daquê, daquê. Quando ela ajudar, ela diz, eu já não preciso de trabalhar. O pai do fulano paga a renda. O pai do ciclano sustenta ele. E a senhora se acha uma mulher empoderada. Ele é empoderada. Eu sou empoderada. A mãe interpretação. A mãe interpretação. A mãe interpretação. Eu sou empoderada. Ok. Pronto. É um fato. É um problema. Temos que encontrar mecanismos para resolver. Passando, se calhar, por palestras, educação. Fazer perceber a nós, mulheres, que empoderamento não é isso que nós interpretamos. É muito mais. E passa longe de todo esse cenário que nós estamos aqui. a focar. Então, porque depois tira a essência daquilo que é a nossa luta. Mas é o que estamos aqui a dizer? A abertura da sociedade, da abertura às mulheres? A abertura, mas há uma situação que deve ser, elas devem ser punidas. No caso dessas pessoas que fazem filho por desporto e acham que a sociedade, em sentidos... É um crime. ...pena, tinha que ser penalizada mais. Repara uma pessoa... Porque o meu livro que eu tenho que fala da gravidez da adolescência conta que já na era do antigo Egito já havia métodos contraceptivos. até indo, saindo daqui de Luanda, indo para uma das nossas províncias e lá então, onde chamamos na aldeia, mas eu não sei onde é que é a aldeia, porque para mim a sociedade é uma aldeia legalizada. Não deixa de ser uma aldeia legalizada. É outro debate que eu vou abrir. Encontramos mulheres que sabem qual é o tempo que devem dar à luz. E são instruídas para terem o bebê na época certa. Aqui vejo pessoas que vivem em condições péssimas e têm nove filhos. Mas o Estado não devia por aí a mão? Aí é que está. Não só o Estado, como as religiões, diversas religiões que contribuem também para este sentimento de que você é depósito e tem que proliferar o mundo. Você vê o mundo, vê o mundo... E vê que é a essência da mulher. Se é uma essência de cuidar, de zelar, de proteger, de amar, você consegue amar nove filhos sem ter nada para dar de comer? Há tempo para isso? Há tempo para educar, acompanhar a escola, depois o que acontece? O problema... Mas há religiões que ainda defendem. Vai o mundo... Aí é que começa a dizer que a lei tem que ser mais eficaz. e sabemos o quê? Porque é quase abismal uma menina de 26 anos, é mãe de quatro filhos, nem sequer uma agulha, nem sequer a roupa do filho sabe lavar e diz que é mãe. Então nós temos também que arranjar sempre esses mecanismos e a nível legal... O Estado... Porque é um problema social que passa na família. Por quê? Ah, por que não? Eu casei, posso fazer sem filhos e o moço está dizendo a mulher... Eu já não tenho condições... Por que que vamos ter tantos filhos e... É! A barriga é minha! Você está fazendo fora! Me deixe! Não, ainda vai reunir a família, reunião familiar... Ah, é outra! É outra! É um princípio... Então eu tenho que fazer vários filhos porque ele tem que ficar aqui que é preso a mim. Lá está a interpretação, a mal-interpretação destas situações que parecem que não são consequências drásticas mas acabam por ser uma inflação para o Estado. Porque como criar leis que sejam aplicáveis para determinadas zonas se eu ainda tenho problema com a saúde, com a educação? Nós temos a educação, muitas crianças fora do ensino escolar... Exato, do sistema escolar... Por causa dessa falta de planeamento... Agora temos aí a nossa pandemia, né? O Covid... Outro problema... A educação... Tivemos que encerrar... É possível ver o Covid... O Covid veio com... Toda essa conjuntura... Há necessidade de nos adaptarmos a essa nova conjuntura... A nossa realidade, exato... E estamos aí, paramos com crianças na rua... Exato... Por causa do fluxo de natalidade incontrolável, descontrolada, que se faz por causa da tal educação... Quer dizer, ainda há gerações que não querem aceitar que nós estamos em constante evolução e... 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 Desenvolvimento... Você tem que evoluir... Infelizmente, ainda há muitos que não aceitam isso... Vemos há duas semanas atrás... A reportagem do... Inato... Que veio ao público queixar-se que nessa fase do Covid... Há muita violência doméstica... Vai haver e vai continuar... Por quê? Porque... Repara que... Pessoas perderam um único... Não acha que... Não acha que o Estado devia vir à tona... Criar seminários... Com a fase do Covid... Como? Nós não temos ainda uma realidade da própria globalização da internet... Que é geral e que é acessível para todos... Primeiro... Segundo... A própria situação... Como está em relação... Que temos... No momento... Porque... Não é só o coronavírus... É a crise... Que já tínhamos antes... E com o coronavírus... Fechamos a fronteira... E fez o bem... Nossa psicóloga fez o bem... O nosso Estado não está... Habilitado e nem está preparado para muitas coisas... O corona é agora... Nós temos agora o Covid... Mas antes... Antes tínhamos o problema desta natureza... Por quê? Porque nós não sabíamos de fato... E a nível mundial... Esse é o sentimento... Que eu tenho estado acompanhando... De muitos chefes de Estado... É que não sabiam de fato... Que tipo de país estavam a governar... Ok... Não é só Angola... Não é só Angola... Exatamente... Porque... Rebentou o racismo nos Estados Unidos... E eu pergunto... Onde é que andavam as leis... Exatamente... Num país que é dito o primeiro mundo... Rebentou... Num país que é dito... Defensou os direitos humanos... Rebentou as violências... Estamos acompanhando muitas mortes... Marido... Que era uma coisa... Não visível... A nível da Europa... A nível da Europa... Que é chamado o primeiro mundo... Todo mundo esperava a África... Ter esse tipo de comportamento... Não é? Então... Que o índice tende a aumentar... Lá... Mais no ocidente e na América... Do que aqui e na África... Então... Aí quando pergunta... Se o Estado estava preparado... De que o mundo não estava preparado... Porque nós não sabíamos de certo... Onde nós estávamos... Repara que hoje... O sentimento que... Muitos estão... A trazer e a demonstrar... Onde é que é a Angola... Qual é o rumo da Angola... Porque não sabíamos de fato... Porque hoje paramos... E hoje nós tivemos que lidar... Com aquele vizinho... Que a gente... Só olhava... Oh... Passou, passou... Hoje não... Hoje nós estamos a entrar... No fundo... Da problemática... Que é essa nova... Situação social... A nível mundial... Então... Não é só o Estado... Então... A violência doméstica em Angola... Tem momentos e picos... Muito altos... E lá está... Entramos na droga... Nós estamos num pico muito alto... Entramos no consumo... Do álcool... Numa fase em que as crianças... Entramos na prostituição... A mais... Entramos... Na falta de orientação... Desse empoderamento... Que também está... Trazeroso... Que também está... Trazeroso... E entramos ainda... O problema econômico... Vai gravar ainda... É uma conjuntura de fatores... Que nos levam... A ter que parar... E refletir... E tentarmos descobrir... O melhor método... Para a máquina funcionar... Porque... Penso que ainda não há... Ainda não há essa estrutura... Ainda não estamos... Estava a sentir... Que nós estávamos... Pode se criar... Pode se criar... A criar muita imagem... De muita coisa... E eu digo sempre... Para as mulheres... Para o vício das novelas... A altura que ela quer que o homem... Seja parecido com aquele ator da novela... Essa é outra questão... Na nossa sociedade... Porque a capacidade dela é evoluir... E pensar... Qual é o homem que tem... Qual é o país que ela está... Ela não tem... Há outras mulheres... Ela não cai na realidade... Quer vida... Que não tem nada a ver... Não consegue... Não consegue discernir... A ficção... A realidade... A ficção... A realidade... Vive num mundo do sonho... Como há homens também... Que fizeram... Muito mal... Meteram a mulher... Nesse pentecostal... Que ela tem que dar tudo... Que até... Não tendo... Ele tem que dar... E foi desembargada... Agora com essa... A crise global... E o Covid... Então o que vai acontecer... Ela cobra... Algo que ela estava habituada... E ele não tem para dar... Então vai... Vem a frustração... Vem a depressão... Vem a depressão... Vem a depressão... Vem o direito dela... E que depois... Desencadeia para tal agressão... Psicológica... Física... Não é? E que depois... Acaba transmitindo... Todas... Esse cenário... Para as crianças... Que eu era o mais fraco... Que eu era o mais fraco... Que eu estava a ver agora... Porque essa realidade... Que o Inac traz... Que o Inac para nós... A nível mundial... Tem estado a ver... Em toda a parte do mundo... Porque são as que mais... Estão a sofrer... Os idosos... As crianças... E as mulheres... Exato... É isso... Então... Tudo isso... Por quê? Porque... O que acontece com o homem? Para não cometer algum ato... Ele sai... Ele faz o abandono... De casa... E vai... Foi desparcer... Se a mulher abandonar a casa... Não será um problema social? É outro problema... Quer dizer... Aí... As críticas... Não vem só de dentro de casa... Da família... Vem do vizinho... Vem da sociedade... Vem da sociedade... Vem da sociedade... Ser mulher... Mas... Estamos aqui também a frisar... Há mulheres que não se acreditam... É outra questão... Mas... Quando a pessoa não se acredita... E falamos do modelo educacional... Começa na base... Porque o pai... Não acredita... A filha... Repara que se andarmos... Nas nossas zonas periféricas... Vamos encontrar... Que o filho tem o quarto no quintal... Mas a filha não tem o quarto no quintal... O filho o quarto no quintal... Estão de segurança... Estão de segurança... Estão de... Porquê? Não percebem porquê? Estão de segurança... Estão de segurança... Eu não estou a começar a educar... O meu filho que ele tem que ser machista... Ele acaba por respeitar a irmã... Não! Ele namora... Com idades diversas... Da irmã... Da mãe... Do pai... Da avó... E assim... Como é que ele... E assim... Vai conseguir conduzir... Alguma coisa... Começa... Essa situação... Da mão interpretação... Que aqui estamos a mastigar... Do que é machista... Do que é feminista... e quando eu começo a ver que a irmã mais nova já está arranjada um namorado que dá aquilo que eu só vejo na televisão, só isso falar e na escola disseram, onde é que é? ah, é ali, vamos e começou a andar, a conhecer a cidade me deslumbro e depois acabo por me perder então é esse o problema que nós temos em base empoderar da evolução para a qualidade e usar dentro da nossa sociedade a mim não me interessa uma lista não me interessa se está como um país destacado mas sim a qualidade que vai refletir nesta base essa é a importância, de verdade, não só todo é a base que vai sustentar fazer com que a mulher se expresse com que a mulher se equilibre na sociedade sem causar outros distúrbios exatamente, porque repara nós encontramos adolescentes que nem tomar banho sabem é grave nós encontramos rapazes que cheiram mal é grave então, nesse caso qual é o conselho que vamos deixar aqui no quesito no quesito do empoderamento já estamos na nossa fase final qual é a mensagem que vamos dizer porque há muita deturpação quanto ao empoderamento feminino a mulher se deturpar em tudo o tema é vasto olha o conselho que deixa Áurea o que é que deixa é difícil é difícil olha a sua deixa aqui a gente determinar porque há certos fatores que estão envolvidos no empoderamento mas o conselho que eu deixo e não podia fazer de forma diferente é que nós mulheres temos que analisar melhor temos que refletir melhor em relação ao empoderamento qual é realmente a nossa posição o que é que nós qual é a nossa a nossa contribuição a nossa função dentro disto desse lema e tentar melhorar aquilo que está mal já vimos que é muita coisa que não vai bem agora melhorar como quais são os mecanismos que vamos encontrar para fazer com que isso mude é preciso refletir eu acho que podemos olhar passar por palestras porque a base é educacional seminários seminários porque a base é educacional já se chegou à conclusão que passa pela educação passa pelo princípio de onde é que nós viemos para a nossa base de educação não mas assim é portanto é preciso também não confundir só a instrução e educação nós temos pessoas que estão instruídas mas não estão educadas e é o que a doutora Esteva quer dizer e é e é muito visível muito grande o impacto da má educação que a nossa sociedade tem então acho que é por aí nossa psicóloga para terminar qual é a deixa para terminar eu vou pedir o meu tempo às mulheres eu tenho estado a reparar nós mulheres estamos a maltratar a sociedade não no sentido que a sociedade é responsabilidade inteiramente nossa mas quem não confia é uma mulher quem instrui um filho é uma mulher e aí estão estas diferenças de querer educar um rapaz e uma menina dentro de casa quem colabora e contribui para as mais práticas e para os termos a sociedade que temos dentro daquilo que é cultural são as mulheres dada a altura querem uma liberdade que não existe liberdade é libertinagem liberdade misturado com libertinagem nós somos um povo com grandes qualidades conservadores somos um povo rico de cultura mas nos tornamos um povo rico de problemas ok então o meu minuto vai para as mulheres nas instituições como líderes como representantes de uma mulher você que ocupa um cargo de função de chefia vou ser representante para as demais então seja sensível quando uma mulher diz que estou com dor de bexiga hoje não posso vir porque o meu filho está doente mas nós vemos o que? perseguições das outras mulheres dentro da instituição é preciso vermos que hoje está provado cientificamente que não é o tempo do trabalho que há produtividade é o funcionário comprometido que traz produtividade então se a família sociedade não está comprometida com o seu povo nós nunca teremos sociedade nenhuma por uma bola melhor e uma sociedade produtiva obrigado a psicóloga obrigado a Aure de Nascimento foi mais um debate aqui na TV Belas muito obrigada e até o próximo aceita-nos que somos TV Belas feito com amor para a sua casa